Estamos agora com a professora Assunção Cristas, líder do CDS, e queríamos saber qual é a sensação que tem do momento atual da nossa agricultura, como é que o CDS vê o momento atual da agricultura, quais são as oportunidades, quais são os entraves que está para cada um dos agricultores que aqui está. Olha, vir a esta feira é sempre uma alegria, porque é perceber a agricultura na sua vivacidade, no dinamismo, na vontade de inovar, de superar obstáculos e de continuar a fazer muito e bom trabalho, e portanto a minha primeira palavra é para felicitar todo o setor, todos os agricultores, todos aqueles que todos os dias não só resistem, como se superam para termos melhor agricultura no nosso país. Depois, oportunidades, é o mundo inteiro, nós ouvimos há bocadinho ali a conferência em que nos falava da globalização e o Paulo Portas falava exatamente disso, nós vamos ter cada vez mais gente no mundo, mais gente no mundo é mais gente a precisar de alimentos, de bons alimentos, feitos com segurança alimentar e feitos da melhor forma possível, ou seja, utilizando o mínimo possível de recursos, e recursos são a terra, é a água, enfim, são todos os meios de produção. O que é que se espera? Para uma agricultura mais sofisticada, consiga produzir mais e melhor, com sustentabilidade e colocar esses produtos um pouco por todo o mundo, e também entre nós, nós continuamos a ter um déficit agroalimentar, é um desafio sempre grande, não conseguimos chegar a todos os produtos, mas em valor eu continuo a achar que é possível eliminar esse déficit agroalimentar. Quais são os constrangimentos? Eu acho que é, enfim, um bocadinho o atual governo, eu sinto que a agricultura passou a ser parente pobre, não há uma intensidade política para libertar os fundos que a agricultura merece e que tem direito, ouço muita gente de facto frustrada porque os projetos demoram muito tempo, porque os projetos não saem, é verdade que sempre houve dificuldades, mas uma coisa era ter a confiança e a certeza de que haveriam de sair, outra coisa é não saber como é que vai ser o dia a seguir. Eu acho que essa limitação, infelizmente, leva ao desânimo de muitos e sobretudo não ajuda a exponenciar aquilo que é o bom trabalho que o setor tem vindo a fazer. Para mim há uma outra grande questão agora que é o próximo quadro financeiro plurianual e nesse nós temos que ser muito firmes, aliás eu tenho feito esse trabalho junto do governo, exigir que se tenha pelo menos aquilo que tivemos da última vez e que se batalhe para Portugal não perder nenhuma verba, nomeadamente no segundo pilar, onde existe um corte anunciado. Portanto, aqui temos que trabalhar muito, como depois na reforma da PAC também vamos ter que trabalhar muito, ouvindo muito o setor e sendo capazes em Bruxelas de ser voz forte, a encontrar os parceiros certos para que as reformas que aí vêm não prejudiquem a nossa agricultura, pelo contrário, sejam também uma forma de ajudar a impulsionar este maravilhoso setor. Muito obrigado e mais uma vez temos a opinião e o contacto com os agricultores, também dos políticos que nos têm vindo a visitar. Obrigado. 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 Obrigado.